Vou caçar mais de um milhão de vagalumes por aí Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você e quando amanhecer Eu quero acordar O que todos querem é só separar nós dois Você é o que eu quero e vou continuar te amando Eu não tô nem aí pro que os outros vão dizer O que a gente sente ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sirvo pra você Dizem que eu não presto, só me meto em confusão Querem nos afastar e acabar com o nosso amor Tira você de mim O nosso amor Todos querem pôr um fim Querem nos afastar Tira você de mim O nosso amor Todos querem pôr um fim Querem nos afastar Tira você de mim Vou caçar mais de um milhão de vagalumes por aí Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero só você Eu quero só você Faço por teus braços um lugar mais seguro Procurei paz em outro abraço, não achei, eu juro Saio do compasso, passo por os que vier Abra a janela pra que você possa ver Vou caçar mais de um milhão de vagalumes por aí Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero só você Eu quero só Eu vou caçar mais de um milhão de vagalumes por aí Eu quero só Que se amanhecer Eu quero só